39. Mulher de 78 anos procura atendimento médico de urgência com queixa de dor no estômago e náusea aproximadamente 2 horas, obtendo o seguinte, eletrocardiograma. Questãozinha super frequente nas provas e a gente precisa lembrar destacando aqui o nosso eletrocardiograma. Galerinha, D2, D3 e AVF. Isso aqui a gente precisa lembrar das lesões de VD, principalmente coronária direita, e a gente tem que ter essa cautela para não fazer algumas medicações específicas. Esse conceito é muito cobrado em prova, na prática é bem menos frequente, a gente tem muito mais outros territórios sendo acometidos por lesões obstrutivas e as decorrentes manifestações eletrocardiográficas. E vamos lá, será de uma colestite aguda? Não, está viajando, a gente está falando de elétrico, ninguém bota um elétrico para você para falar de colestite, pelo amor de Deus. B, uma opção de reperfusão coronariana deve ser indicada imediatamente? Claro, um paciente com ΔT, bacana, e a gente está pensando em uma lesão obstrutiva. Só para a gente lembrar, a gente vai buscar fazer essa intervenção, de preferência na mesma unidade, em até 60 minutos, se precisar transferir, 90, tem essa janelinha, conceito que pode ser lembrado também. O paciente só com duas horas estaria em janela adequada também, e a gente faz outras medidas, AS, clopidogrel ou algum outro segundo antiagregante, para a gente já manejar esse paciente e diminuir o risco de forma mais imediata. Letra C, morfina e nitrato, está indicado? Com certeza não. Quando a gente tem lesões de IVD, de coronário direito, a gente tem que lembrar que essas medicações podem diminuir as pressões de enchimento e agravar a isquemia desse nosso paciente. Lembrando que a câmera direita atualmente trabalha bem com volume, por isso a gente não vai utilizar essas medicações. D, endoscopia digestiva alta é prioritária, está doidão? Letra E, o paciente deve ser encaminhada para avaliação ambulatorial com o cardiologista. Leva o seu supro aqui para o cardiologista do ambulatório, que nem um ambulatório de sepsis, né? Não vamos mandar esse paciente para lá, vamos resolver.